Ponta Grossa, Campos Gerais Berço do futebol parnaense E de uma paixão vibrante em preto e branco Forjado no sangue e no suor de operários e ferroviários Nasceu o fantasma da vila Em 2015, o fantasma assombrou o Paraná E agora quer mais Neste momento, um time de atletas está empenhado em honrar esse legado E o coração de uma torcida De uma cidade inteira Pulsa dentro de cada um deles No campo, a garra e a raça dos jogadores Na arquibancada, o grito e a paixão da torcida Está chegando o momento de pisar o gramado como quem pisa no campo de batalha De defender esse escudo com ainda mais garra e devoção Não vai ser fácil O Atlético Do estádio mais moderno Da torcida fanática E que vem para o jogo com força máxima Fantasma e Furacão fazem mais uma partida Para ecoar através do tempo dos estádios Que trilhe o hábito Que comece o jogo Que essa história ganhe um novo capítulo E que a paixão pelo futebol sempre vença 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 E que a paixão pelo futebol sempre vença